Hoje eu vou preparar um alcatra suína da saudade apreciada. Bora retirar nossa alcatra da embalagem e começar nosso trabalho. Ela já vem no ponto temperada, é só acrescentar essas batatas e vem comigo, amiguinho, que isso vai ser melhor de bom. Os temperos, nós vamos colocar bastante alho. Agora vamos pincelar bastante manteiga, vai ajudar no fritamento das batatas e do alho. Em seguida, vamos cobrir com o nosso papel alumínio do Boreda. Levei ao forno para o cozinhamento e agora é só destampar. Meu Jesus Cristinho, melhor de bom, hein? Você já ouviu falar em batata ao murro? Só que aí estava muito quente, eu tive que dar umas marteladas. Nossa alcatra já tem um tempero melhor de bom, então vamos colocar um sal nas batatas. Levei ao forno para acabar de cozinhar e dar aquela dourada e olha como é que ficou isso aí. Você está doido? Agora o jeito é fazer os picamentos e ir para o nhame, nhame. Agora vamos servir nossa alcatra suculenta, suculenta, com batatas ao martelo. Fazer uma pasta do nosso alho para poder comer junto com a carne e com as batatas. Para esse alho tudo fica facinho, facinho. Fala aí, amiguinho! E além de ser muito fácil e prático de fazer, tem muita variedade. Depois eu falo com vocês. E para completar nosso prato, um feijão e um arroz. Sabe de quem? Fala aí, amiguinho! Um abraço e com Deus! Um abraço e com Deus!